Olá, eu não sou o Bismarck Jardineiro, sou o Senhor dos Caminhos. Nós estamos aqui na Rapa do Mestre Álvaro, no sumidouro, a uns 750, quase 800 metros de altura. Na nascente mais alta do lado de Furnas, quem chama de passe sul, ai quase que tomei um tombo. Como vocês podem ver, tem uma aranha filho da puta aqui, e tem água pra cacete, meu velho. Vocês não acreditam que do lado daqui a 750 metros de altura tem mais água do que tem do lado da serra toda. Fica a bosta de trilho da Serra Sede. Nós estamos seguindo o caminho da água. Já tem umas 4 horas que nós estamos andando aqui, exagero da porra. E nós vamos continuar subindo, porque nós ainda vamos chegar lá no Vale da Jaralaca.